Eu acho que depois que eu vim para o ilegal, depois que te conheci um pouco, eu mudei um pouco. Caralho. Caralho, né? Para refletir aqui, toda a minha jornada, assim, metade do que eu tenho, que eu sou, é vindo seus ensinamentos. Caralho, e se eu te falar então que eu acho que eu estou te levando para o caminho errado, Pabli? Ah, não. Por quê? Porque a vida é meio dura, né? Ah, mas dependendo da dureza... Principalmente essa vida que você está entrando e gostando, sacou? Aham, aham. Porque essa vida é muito boa, você vai viciar. Você vai achar top. É, eu estou viciando. Vai começar a achar graça em coisas que você não achava antes e parar de achar graça em coisas que você achava antes, entendeu? Eu estou um pouco assim, viu? Eu já não quero mais saber tanto de fiestas, eu não quero mais fazer tantos eventos. Eu estou até pensando em fazer alguma empresa, mas só de fachada. Olha aí, velho. É, mas eu estou caçando o B.O. pela pista, mano. Eu não sei o que está acontecendo também. Pessoal que está vindo, estamos juntos, mano. Caramba, e agora? A culpa é sua. Espera aí, espera aí, espera aí. A culpa é minha, não. Eu só comecei a te apresentar um pouco dessa vida e falei, vai com calma. Agora... E aí, chefe? É tipo passar a droga, mano. Ah, tá ligado, né? Vê, calma, chefe. Eu te falo com ela, tem sete horas de live. E treino na vitória, madrugada, e a gente está na ma... Ah, chefe! Mentira, Henrique! Só não é ponto nós? Tamo junto, caralho! Tamo junto, caralho! Já tem esse brefalo, famosa briga-bob-follow. Ó o chaval do bolo, moleque sem brefalo. Coringa é viado, brefalo. A gente tinha português de Portugal, não, chat. Eu sou carioca! Eu sou carioquinha de cria, caralho. É sinta aqui. Ah, tudo mentira, chat. Você pode gostar, entendeu? É tudo mentira. Beijo, narigada. Chat, eu sou difícil. Eu sou difícil. Gostei da pistola, viu? Gostei, é bonita. Bota a moral, né? Bota, mano. Emponhar aspecto. Exato. Vai, continua aí, seu papo. Ai, mano, então é isso. Tipo assim, é uma vida legal, mas é uma vida perigosa. Mas se você está disposto a subir o risco, eu acho que vai ser a pica. Tu vai gostar. É, eu estou gostando, mano. Eu estou gostando. É creio que eu não fui preso ainda. Então, isso aí é outra adrenalina que é legal, pegar a raiva da polícia. Quanto mais raiva da polícia você tem, mais sua mente funciona para o mal. É, por enquanto ainda sou amiga de um dos caras que são policiais. É, isso aí é prejuízo, hein? Você acha? Quanto mais ponto fraco você tiver na sua vida do ilegal, mais fraca você é. É porque, como eu vim para o ilegal, na minha ideia, era eu passar uma imagem de gente fina, amigável com todo mundo, tá ligado? Uma moça, né? É. Mas você passa ainda, você não acha, não? Eu acho que eu ainda consigo passar, eu sou bem... Ah, mire, você tá mire... Quê? Eu era para te revistar, não. Era para sentar, foi mal. Ah, tá. Ah, beleza. É... E aí eu acho que funciona meio que comigo. Combina. Eu hablo com todo mundo, não tem essa de... Ah, tal persona, tal persona. Eu vou hablando, tá ligado? Tá ligado? Vou te falar, você tá mais avançada que eu na parada dessa vida, então. É porque eu não conheci ninguém ainda, não participei dessas reuniões, eu não sei como que tá a situação na cidade, eu sei de nada, pô. Eu posso te apresentar, eu posso falar com meus contatos, a gente marca. É, na verdade eu acho que eu vou esperar essa próxima reunião aí que diz que o tal patrão vai e tal. E aí lá eu dou um jeito de dar uma observada de quem é quem, quem que é o pica. Eu já não sei quem que é o leão da porra toda. Não conhece? Hum. Ah, ele tava mascarado, ele tava falando, parecia que tava dentro de um cano de PVC, mas ele tava lá. É, isso, então é ele mesmo, eu conheci ele. Ah, então, é. Pode crer. Fez o Robertão de olhar e tudo, tá? É, eu fiquei sabendo que fez ele de otário. É, cara, foi feio, mano, foi feio o bagulho, fiquei com medo, tá? Não, mano, eu vou te falar, viu, velho? Mas é isso. Você tá que a gente tá no começo da porra toda, você já parou pra pensar que daqui a um dia você tá segurando um fuzil? Apontando o dedo na cara dos outros fãs assim, o que foi o seu babaca que você falou? Hein? Cara. Fala de novo se você é homem, o cara vai falar, o que é isso? Calma, calma, calma. Sute na cara, tiro, isso vai ser foda. Mas sendo caralho, até hoje eu mal vi um five de arco, sei, claro que eu sei. Tem certeza? Sim, sim, me passa a pista, olha aí. Acabei de tingar sua família inteira e falei que você não é ninguém. Você não é ninguém. Nunca vai ser nessa porra. Eu nem te conheço, caralho, você acha que eu vou te respeitar? Ah, vai. Você quer a skin que eu uso pra pegar os caras? Tá, eu tô comentando, eu tô comentando, vou botar a máscara. Ah, então vai se ferrar também, velho, não quero saber de nada, não. Oi, mano. Tá achando que é brincadeira nessa porra aí? Abaixa essa porra. Fica aí parado nessa merda aí. Tá achando que é brincadeira? Tá achando que isso aí é festa? Tá achando que você tá num parquinho de diversão, caralho? Hein? Hein? Vai ficar me xingando aí e ficar falando merdinho, vai sair como se fosse nada? Ajoelha nessa porra aí. Ajoelha nessa porra aí que eu tô mandando. Que porra é essa aí mesmo? Ajoelha nessa porra. Usa tua força 11 aí, caralho. Eu quero que você ajoelhe. Quer ser de joelhinho no chão. Joelhinho no chão. Tô com uma pontada pra tua cara. Tem a maior porra da tua vida. Esquece. Tá, pede desculpa então. Foi uma maior desculpa. Não, beleza então, tamo junto. Pronto. Gostou? Caralho. Gostou, gostou? Caralho. Gostou? Puta que pariu, moleque. Baixou o pé aqui mesmo. Esquece, vá, porra. Eu tenho a Ana Prima que é carioca. Mano. É. Caralho, tu amassou, velho, montanha. Tu tinha que aprender umas paradas dessa aqui, velho. Aprender o que, meu irmão? Ué, já deu uma oprimida em alguém? Já deu uma oprimida em alguém? Já deu uma oprimida já. Vai, eu primi a Fablita aí. Vai, me imprimei. Ixi, Maria. Não, 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 não. Aí, tá vendo a diferença dela pra tu? Eu pedi, ela vai e fala. Tá bom, eu faço facilmente. Aí eu te peço, tu fica com medo. Atitude, porra. Eu vou do 3, então, eu... Ah, eu apertei agora. Ela acabou de xingar sua família inteira, falou que isso é um merda. Nunca vai ser ninguém na vida e que não mete terror nenhum. Como foi que ela falou? Como foi que ela falou? Isso é o que eu te falei. Puta, vai tomar no meio do seu culo, mano. Você tá ficando maluca, filha da puta? Bota logo o tomo na cabeça, caralho. Desculpa, desculpa. Você ajoelha nesse caralho logo mesmo. Bora, 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 bora. Ajoelha não, bora, bora, bora. Vai falar mais medo, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Ajoelha, filha da puta. Desculpa, não, perdão. Tu acha que tu é o quê? Ai, não sou nada, não sou nada. Tu tá pensando que tu é o quê? Ai, eu sou um cocô. Nem um pio, nem mais um pio. Qualquer tiozinho, dá uma balada na tua cara, ô filha da puta. Caralho. Ai, MJ. Ai, Fichichi. Isso não é o time. Isso não é o time. Homem bravo da porra. Isso não é o não, porra. Deus me livre. Sabes aí, chat. Boa noite, mano. Sejam bem-vindos, meio do B20. Dá, tira eu dou. Amarra aqui. Entendeu? Montanha, eu não vou mentir, não. Tu ficou mais fofo tentando ser bandido do que sem ser bandido, velho. Não, não gosta disso, não. Tá amarrado. Ele é bonitinho, mano. Ai, que solidário da Montanha. Aí, Montanha. Mas nem tu fala, então, mano. Eu fiquei triste quando... Ah, vai tomar no meio do seu cu também, foda-se. Não, vai se foder. Não, não vai se foder. Vai se foder. Não, não vai se foder. Vai se foder. Qual é, Pabrito? Porra, tu está aqui. Eu te amo, né, cara? Eu acho que vocês dois deviam conversar como bons amigos, ou seja... Não, não. Mas vocês deviam conversar porque a Montanha realmente ser... Mano, você era grudada na Pabrito e agora ela sente sua falta, mano. Às vezes é isso que ela está querendo te dizer, mano. Falta um lado, sabe, de troca de... Mas tu digo... E eu vou ser sincera, eu sinto falta do seu pessoal também, que está lá. Então. Todo dia, mano. Infelizmente, eu não posso aparecer lá. Ou puedo, sei lá. Para não poder desmanchar, não sei ainda. Rapaz, pela reunião... Quando o chefe não tiver, você cola. Poxa, ele não tem que saber. É. Ah, ele sabe de tudo. O foda, né, que ele empurra. Ah, pô, mentir. Ele tomou-lhe lá, meu irmão. O meu foi nosso toba mesmo, viu, Salei? O meu é com gosto. Eu, moço, se você vai embora agora, que eu estou de carro, eu estou a pé. Sem uma cara não, eu vou embora. Ah, já vou, já vou daqui a pouco. Mas tu pensa com carinho, Lebe? Com certeza. Tudo o que foi dito aqui. Tudo? Até no rolezinho? Aham. Ah, beleza, então, tamo junto. Ah, tem que sair da cadeia, né? Ah, hoje não vai dar, não, viu? Vai ter que ser para outro dia. Vai acordar amanhã ou zero foco? Não, eu acho que eu vou ficar preso aqui mais um bom tempo. Mas bora amanhã, então, Pablito. Combinado. Tá. Se tu... Posso falar mais uma última coisa? Ah. Chega aí. Linha. Cara, só da gente estar falando de rolezinho perto do montanha, eu já estou ficando meio estranho, velho. Cara, não é nada... Não é nada... É... É porque ele deve estar achando que a gente vai para o encontro e tal, a gente vai dar uns beijos e tal. Não, é um rolezinho, né? A gente não vai dar uns beijos não, vai? Não, não. Você está indo orar tudo demais, não está não? Não, mas eu nem estava pensando nisso. Mas é porque ele tem que ficar tranquilo também, que esse rolezinho é, tipo, nada disso, né? Não, você troca uma ideia com ele, tá ligado? Aham. Tá bom, né? Só um rolezinho, você me mostra a cidade, a gente tem passeia, conversa. Troca uma ideia, fala da vida... É, 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 é. Coisas básicas, mano, coisas básicas. Tá. Tá? Sem pressão, mano, sem pressão. O traste também, tá, mano? Pelo amor de Deus. Não, eu estou mais tranquilo possível, mas o que eu estou pensando é, eu tenho que mandar a real para o montanha o tempo inteiro. Se você falar assim, é... Levi, não vou mentir, não. Por algum momento, talvez tenha a chance da gente trocar as bitoquinhas lá, tá? Aquela coisa toda, o clima vai ficar bom Aí eu já tenho que mandar pro montanha, tipo assim, montanha Mano, tá ligado, né, velho? A vida é assim e tal Faz o seguinte Eu não vou dizer que sim, nem que não, pode ser Aí você faz com o seu coração mandar É um talvez, é um talvez Eu não vou chegar pra gente sair Pra ter certeza que a gente vai dar uma bitoquinha, tá ligado? Ah, entendi Entendi Tá, beleza, só pra eu saber o que eu falo com montanha enquanto isso Tá, então amanhã a gente se encontra Se tu te vê aí, zero foco Beijinho, Pablito, obrigado pela visita na cadeia Tamo junto, beijo, 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 falou, falou